Então pessoal, mais um unboxing que eu tô começando hoje. Vou fazer um unboxing um pouco diferente, vou fazer de alguns jogos que eu comprei e chegaram pra mim ontem e hoje, hoje domingo. Então eu vou começar a fazer de jogos também, né? Jogos, praticamente, que eu compro. O jogo de PS4 não é muito caro. Eu acabo trocando mais, que é o caso daqui um eu acabei trocando. Então não adianta também você no PS4, se você não é vendedor, ficar tendo um monte de jogos. Porque além de ser caro, depois desvaloriza muito. Um jogo usado do PS4 aqui na minha cidade, em Joinville, Santa Catarina, né? 50, 60 reais no máximo. E aí eu tenho que entregar na casa da pessoa, então não vale muito a pena você ficar com jogos antigos, né? Jogou, zerou, troca. Eu acho bem melhor. Eu sempre fico em torno de 15, 16 jogos, que é o que eu tenho. Daí eu fico girando em torno disso. Às vezes eu tô só com 12, às vezes quase com 20, mas acabo ficando nessa média de 15, 16. Então os dois jogos que veio pra mim, ó. O Ghost Recon with Lens, ontem. Esse eu peguei mais por causa do meu sobrinho. Esse aqui foi uma troca, pode ver, tá lacradinho. Incluindo DLC e tudo, tá? Acabei trocando por uns jogos antigos que eu tinha. E o Tekken 7, que esse com certeza vai ser o jogo do ano. O melhor jogo do ano vai ser esse aqui. Esse eu não resisti, eu já abri ontem. Chegou ontem, eu já acabei abrindo já. Até porque, viu? Sou muito fã da saga, queria dar uma olhada. Tevei o DLC todo da Elisa, eu já instalei, já joguei, já joguei um monte, já brinquei. Então esse já tá aberto, mas só pra mostrar pra vocês. Cadê a DLC da Elisa? Cadê o Blu-ray aqui dele? O Tekken 7. Eu queria esperar, eu queria que eu respeitasse o Brasil e mandasse já as versões completas, né? De segunda temporada, as edições Ultimate que lá fora tem. Mas no Brasil nunca vem nada, cara. No Brasil só vem as versões capadas de tudo. Isso não só em DVD de jogos, vocês sabem, em produtos mesmo. Tudo que vem pro Brasil vem capado. Vem só a raspa do tacho que ninguém quer, eles mandam pra cá. Isso em todos os segmentos. E o brasileiro paga a cara e compra, ele acha bom. Então eu resisti, cara. Mas daí não deu. Quando eu vi que só saiu digital completa, não valeria a pena esperar. Esperar até um ano. Igual aconteceu com o Mortal Kombat. Meu Mortal nem tá mais aqui que eu troquei. Mortal Kombat, eu troquei o X. Eu fiquei esperando, não vinha a versão completa. Aí eu comprei o primeiro Mortal, o X. Aí depois de quase dois anos dele que ele saiu o XL. Eu já tinha comprado todos os personagens, DLC, tudo. Gastei uma nota e... Sabe, não dá pra esperar dois, três anos pra um jogo pra vir pra edição completa. Pra o cara pagar baratinho. Daí o jogador já perdeu a vibe de jogar, já perdeu a vontade. Então dessa vez eu arrisquei e já peguei isso aqui. Agora o restante, infelizmente, via DLC, via digital. Eu não gosto de jogo digital. Mas vou ter que fazer isso por causa dos... Dos passes de temporada. E o Ghost Recon vamos abrir aqui agora. Esse eu troquei por... Por jogos antigos que eu tinha aqui. Outra coisa... Complicada no PS4 é... Os jogos novos estão muito mais caros que o Xbox One, né? Porque a maioria tem PS4. Sei, no meu ciclo de amizade... Cara, uma pessoa só tem o Xbox One. Essa é tudo PS4. O pessoal, na verdade, tinha assim, ó. No PS2... Então é interessante um pensamento. No PS2, ainda tinha muita gente jogando. Quando foi partir pro PS3, o pessoal foi tudo pro computador. Tudo jogar jogos direto no computador. Ninguém mais queria console. Queria só placa de vídeo e assim por diante. Só jogos nesse estilo. Aí tá. Aí a geração, tanto do PS3 como do Xbox One 60, não vingou muito. Tanto que a Netero foi o que mais vendeu nessa época. Agora o pessoal viu que a placa de vídeo cada vez... Todo ano sai uma mais cara, mais cara, mais cara. Acabou que tá mais cara que um carro, uma casa. O pessoal voltou pra console, né? Então quem era do PS2 não ia voltar pro Xbox. Voltou pro PS4. Então por isso que o PS4 tá vendendo que nem água. Tá vendendo um monte. E o Xbox One não vende nada. É o pessoal que voltou. Desistiu do computador que tava muito caro e voltou pra console. Só que sei lá, esculpa, porque também tá caro pra caramba, né? Mas pelo menos não precisa ficar trocando todo ano. Então tá aqui o Ghost Recon. Weirdlands. Vamos ver como é que é por dentro. Ele tem DLC também. Ixi, o deveria tá solto aqui. Mas não tá arriscado não. Aqui tá. Espaço de temporada. Vou esconder ali. E é isso aí. Então mais... Dois jogos. Agora o que que eu vou atrás? O que que me interessa? O Injustice 2. E o do Jason. O Sniper Elite 4. Esses são os que me interessam no momento. Aí depois, mais pro final do ano, eu leio o Gran Turismo quando sair, né? De resto, só via troca mesmo. Então tá aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.